Nos próximos capítulos da novela Império, Cristina vai se revelar uma gênia e vai tirar José Alfredo da cadeia. Pra isso ela vai contar com a ajuda da Bruna. Cristina e Zé Alfredo vão se vingar dos seus inimigos de uma forma surpreendente. Tudo deverá acontecer quando José Alfredo estiver na delegacia e Maria Marta chegar para vê-lo. A mulher fica por algum tempo encarando antes de anunciar que está no lugar, então muito devagar ela caminha em direção ao homem. O comendador encara a esposa e diz, Marta. Ela responde com ódio no olhar, seu pilantra. Então a esposa do homem de preto dá um tapa em seu rosto e ele pergunta, me responde uma coisa Marta, essa raiva toda é porque eu estou vivo? Com a voz tremendo e com muito ódio, ela diz, sua família, seus filhos, até a sua franguinha ruiva, que sofreu como uma condenada até saber que você está vivo. E eu, eu que sou a sua esposa, que sempre fui sua cúmplice durante todos esses anos, você não devia ter feito isso. José Alfredo, que até então estava quieto, responde com muita grosseria. Chega, fica quieta, já me castigou o suficiente. E eu? Eu, hein? Que fiquei longe dos meus filhos todos esses meses. E eu que fiquei longe da minha empresa que está caindo feito castelo de carta. Marta encara o homem e pergunta, é. Por que você fugiu então? Ele imediatamente diz. Porque era preciso, ou se não, estaria preso como eu estou agora. Eu só estou preso porque alguém me denunciou. Marta fica confusa e fala. Denúncia? Quem que teria feito uma coisa dessas? Com raiva, ele fala. Denúncia anônima, de alguém que quer me destruir, alguém que usa um nome falso. Pode ser qualquer um, inclusive você. Ela fica inconformada e José Alfredo completa. Você é capaz de tudo, Marta. Ela responde com lágrimas nos olhos. Eu só quero que você volte para casa, porque eu não aguento mais bancar a forte, mover moinhos de vento. Sozinho eu não sou capaz de fazer mais nada. José Alfredo fala. A questão é que a polícia me pegou antes de quando eu estava planejando. Então o delegado aparece na sala e diz. Já passaram os 10 minutos. A senhora tem que ir, porque ele vai ser transferido agora para a cadeia. Marta pede. Não dá para ficar mais um pouquinho? José Alfredo fala. É melhor você ir, por favor. Ela olha para o marido e diz. Eu sei que eu tenho a mão pesada, mas... É... Desculpa se eu te machuquei. O comendador fala. Eu mereci. Então a mulher, com um sorriso desconcertado, completa. Zé, a nossa família vai te visitar lá na cadeia. E antes que você me peça, eu vou chamar a Isis para ir com a gente. A mulher vai embora e logo liga para a Cristina dizendo. Eu preciso de ajuda. E acho que só você vai saber como. Do outro lado da linha, a filha do comendador estranha e pergunta. Do que a senhora está falando, dona Marta? Aconteceu algo com a empresa? Ela responde. Não, não é nada disso. É com seu pai. O Zé. Antes de continuar, se possível, clica no botão de gostei e inscreva-se no canal. Assim o YouTube te avisa quando sair um vídeo novo de Império. Aproveita e me conta se você prefere o Vicente com a Cristina ou com a Maria Clara. Deixe seu voto nos comentários e escreva de que cidade você assiste a novela. Na continuação, Cristina acha mais estranho ainda e Marta completa. Ele acabou de ser transferido para o presídio. Nós precisamos tirar ele de lá o quanto antes. Ela fica muito triste por saber da situação, mas fala. Tá, a gente já estava esperando por isso, mas o que eu posso fazer, dona Marta? Eu não entendi no que eu posso ajudar. Ela fica irritada e diz. Para de se fazer, menina. Eu sei que você sabe muito bem o que deve ou não deve fazer. Eu sei que se você quiser, você mexe uns pauzinhos e logo o Zé está fora daquele lugar horroroso. Cristina diz. A senhora me ligou para pedir ajuda para tirar o meu pai da cadeia? É isso? Só para eu entender direito. Marta responde. É exatamente isso, Cristina. E eu sei que você entendeu tudo isso muito bem. Agora, por favor, seja lá o que você for fazer, faça o mais rápido possível. Porque se ele passar mais um dia longe de casa, eu vou ter um treco. Tentando acalmar a mulher, Cristina diz. Fica tranquila, dona Marta. A senhora não precisa nem me pedir esse tipo de coisa. Eu já estou correndo atrás de tudo. Marta respira fundo e diz. Muito obrigada, Cristina. Até logo. A filha do comendador acha muito estranho e diz. Ela vindo falar comigo. A Marta deve estar bem desesperada. Cristina fica muito abalada após desligar a ligação. Ela pensa consigo mesma. Meu pai, num lugar desse. Eu preciso agilizar tudo. A gente sabia tudo o que ia acontecer. Mas quando a realidade bate na nossa porta é diferente. Mas eu não vou deixar isso me fazer mal. A filha de José Alfredo tenta se recuperar. Então ela liga para o advogado e fala. O senhor tem que tirar o meu pai o quanto antes. Ele não pode ficar naquele lugar de jeito nenhum. Eu quero ele longe da cadeia. Por favor. Cora ouve a conversa e pergunta para a sobrinha. Como assim? O Zé está na cadeia, Cristina? Como que isso foi acontecer? Ela diz tentando desviar o assunto. Tá sim, tia. Mas nós já estamos fazendo de tudo para tirar ele de lá. Fica tranquila, viu? Não precisa se preocupar. Cora fica muito incomodada com a notícia e pensa. Eu preciso fazer algo. Não posso deixar o meu comendador dentro daquele lugar. Eu já sei o que eu vou fazer. Então ela liga para um policial que é seu amigo de infância e pergunta. O José Alfredo está onde você está trabalhando? A mulher conversa por horas com o policial e pede um favor ao homem. Ao desligar o telefone, a tia de Cristina diz em voz alta. Eu vou tirar ele antes que a Cristina. Daí o Zé vai ser grato por mim pelo resto da vida inteira. Eu sei disso. A sobrinha da mulher escuta tudo e pergunta quase rindo. O que foi que a senhora disse? Cora fala. Eu não sei do que você está falando. Eu, hein? Fico ouvindo conversa dos outros atrás da porta. Que mania mais feia. Cristina ignora o acontecimento e pensa. Eu não tenho tempo para essas maluquices. Eu preciso focar só em tirar o meu pai de lá. Um tempo passa e José Alfredo fica andando por todos os lados de sua cela. Ele mexe em tudo e fica muito entediado. Ele recebe uma marmita para comer. José Alfredo fala para si mesmo. Comi farofa no garimpo. Comer essa gororoba aqui vai ser moleza. Ele abre e um bilhete sai de dentro do pote. O homem de preto diz. Nem cheguei aqui direito e já tem preso me mandando bilhetinho de amor. Que coisa estranha, hein? O comendador lê o bilhete e fica muito confuso. Ele fala para si mesmo. Mas quem que foi que passou esse número? Quem escreveu esse bilhete? Eu não posso ficar aqui parado sem fazer nada. Não estou acreditando que isso me persegue até na cadeia. Um policial passa e José Alfredo o chama dizendo. Onde que é feita a comida aqui? De maneira muito estúpida o homem responde. Do refeitório é. O comendador tenta novamente falando. Sim, eu quero dizer. Ela é feita aqui mesmo? O policial responde. Não, é de uma firma que tem convênio na polícia. Por quê? Não gostou da gororoba? José Alfredo desconversa dizendo. Não, não. Eu gostei sim. Mas eu tenho outra pergunta. Os presos podem fazer alguma ligação? O policial diz. Podem sim. Na volta do banho de sol. Mas precisa pedir com antecedência. O nome de José Alfredo é posto na lista para ligações. E o homem passa muito tempo pensando em quem teria escrito o bilhete misterioso. Enquanto isso, Cristina tenta arduamente tirar seu pai da cadeia. Ela liga para o advogado e diz. O senhor tem mais alguma notícia? Por favor, me diz que o senhor sabe quando meu pai vai sair de lá. A mulher fica muito triste com a resposta e fala. Então tá. Eu vou ter que mexer os meus pauzinhos, como diz a dona Maria Marta. Eu vou ligar para um colega meu. Eu sei que assim ele vai sair o mais rápido possível. Não dá para ficar esperando a justiça acontecer. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Bruna ouve uma conversa muito suspeita de Maurílio pelo telefone. O pilantra diz. Ele tá preso por enquanto. Mas assim que sair, ele vai voltar para onde nunca deveria ter saído. Isso sim. Você vai ver só. Eu não tô mais nem aí com nada. Eu vou acabar com o José Alfredo e com aquela empresa de uma vez por todas. Depois da denúncia, Eu sei que ele vai sair completamente abalado daquele lugar. Você pode ter certeza disso. E certeza também que eu vou acabar com tudo isso. Pode escrever o que eu estou dizendo. Nós iremos dominar aquela empresa juntos. Bruna fica apavorada ao ouvir tudo o que Maurílio diz. A menina começa a tremer e se pergunta. O que eu devo fazer? Será que eu ligo para Marta? Para Cristina? Então a menina pega o seu celular e disca para Cristina. A filha de José Alfredo atende e pergunta. Quem é que tá falando? A menina responde. Sou eu, a Bruna. Eu preciso te contar uma coisa muito importante, Cristina. A mulher respira fundo e pergunta. Você tá bem? O Maurílio te fez algo, Bruna? O que tá acontecendo? Ela responde imediatamente. Não, não é nada disso. Eu ouvi uma conversa muito estranha dele e achei que você deveria saber. A menina revela todos os detalhes e Cristina fica muito agradecida. Ela diz. Muito obrigada por ter me contado isso, Bruna. Eu vou tomar todas as providências. No dia seguinte, Cristina aparece na recepção da empresa e pergunta. Val, você sabe se o resto da diretoria já voltou do almoço? A mulher diz. Ainda não, só quem chegou foi o doutor Maurílio. Cristina fica inconformada e pergunta. Ele tá aqui na empresa? Valkyria responde. Ele tá lá na sala de reuniões. Ele pediu pra avisar. A filha de José Alfredo interrompe a recepcionista e diz. Não precisa nem falar nada. Eu vou ter uma conversa muito séria com ele. Cristina vai até a sala de reuniões e diz com muita raiva. Mas é muita cara de pau sua vir aqui de novo. Maurílio rebate. Cara de pau é a sua. Você pensa que ainda manda aqui na Império, enquanto sabe que essa empresa só tá em pé por conta do meu dinheiro. Cristina com cara de nojo fala. Eu não engulo essa sua pose de arrogante. Você pensa que tá muito à frente de tudo aqui. Mas tá muito enganado, Maurílio. Ele diz. Arrogante o que, garota? Eu mando aqui. E manda quem pode. Você com certeza não vai se pôr no seu lugar. E acha que eu vou cair nessa sua jogada verde. Me poupe que desses truques eu já estou careca. Desprezando o homem, ela diz. Até quando você pensa que vai mandar aqui? Porque a sua batata já tá assando. Maurílio rebate falando. Vai, late. Porque eu sei que cão que ladra não morde. Cristina fica completamente irritada e fala. Você gosta de bancar o mal, não gosta? Mas eu vou te falar uma coisa. Meu pai tá voltando. E ele vai retomar essa empresa. E não vai sobrar nada de você e dos seus planos de destruir ele e essa empresa. Então pode tirar o seu cavalinho da chuva. Eu estou te dando um ultimato. Entendeu? Os dois continuam discutindo por horas. Enquanto isso, na cadeia, José Alfredo faz a sua ligação. Ele disca o número e seu coração dispara. Ninguém atende porque o número está ocupado. Então ele diz. Quem será que é? Eu vou descobrir isso. Ele tenta novamente e um homem atende. José Alfredo fica completamente irritado ao reconhecer a voz. O comendador diz. Eu não acredito que é você. Como foi que você conseguiu colocar aquele bilhete na minha comida? Por que você fez isso? Me responde. Os dois continuam conversando por muito tempo. Até que José Alfredo se irrita por completo e desliga o telefone. Cristina, que ainda está discutindo com Maurílio, recebe uma ligação importante. Ela atende dizendo. Eu não acredito que você conseguiu. Essa volta vai ser triunfal. Só quero ver a cara do meu pai sabendo que fui eu que ajudei a tirar ele de lá. Espera aí. A minha tia também teve dedo nisso? Eu não acredito. Mas de qualquer forma, é a melhor notícia que eu poderia receber. Cristina avisa toda a família de José Alfredo. O homem de preto é informado que irá deixar a cadeia e comemora. Ele se troca, coloca o seu anel e respira fundo. Ele diz. Finalmente. Todos estão na porta do presídio esperando o retorno do homem. Isis chega e todos ficam inconformados. Então Marta chega perto da mulher e fala. Muito obrigada por ter vindo. Eles aguardam ansiosos a chegada do homem. José Alfredo aparece na frente deles. E seus filhos correm para abraçar o pai muito emocionados com tudo o que está acontecendo. Eles se sentem mais felizes do que nunca. Ele abraça um por um e diz para Cristina. Muito obrigado por conseguir tudo o que fez, filha. Eu tenho certeza que eu não iria conseguir sair tão rápido se não fosse você. Cristina responde com um sorriso no rosto. O que o senhor não sabe é que a minha tia também ajudou. José Alfredo fica muito confuso e Cora aparece dizendo. Eu ajudei mesmo, Zé. Agora eu quero um beijo seu. O homem de preto ignora a mulher e fala para a sua família. Eu estou de volta. Eu vou pegar a minha empresa das mãos daquele pilantra do Maurílio. Nós vamos dar a volta por cima. Vocês vão ver. Todos comemoram muito felizes. Cristina pensa consigo mesma. Eu consegui cumprir tudo isso. Ele está livre e finalmente as coisas vão voltar ao normal. E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo, basta clicar no vídeo que está aparecendo para você aqui na tela. Todo dia depois da novela tem resumo aqui no canal. E eu estou te esperando.